A campanha de vacinação contra a Covid-19 e Sinop passará a contar com um imunizante da AstraZeneca, Oxford. O lote da vacina chegou na tarde desta terça-feira no aeroporto municipal João Batista Figueiredo e a exemplo da primeira remessa foi encaminhado ao escritório regional de saúde responsável pela distribuição aos 14 municípios de abrangência. Somente para Sinop serão direcionados 145 frascos, com a média de 10 doses cada um, da vacina produzida pela Fiocruz em parceria com a Universidade de Oxford, o que equivale a 1.450 doses. Foram encaminhados também 66 frascos, 10 doses cada, da Coronavac, da farmacêutica Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, atingindo cerca de 660 doses. Os dois imunizantes são de aplicação em duas doses e o lote que deve ser disponibilizado à Secretaria Municipal de Saúde a partir de amanhã corresponde apenas à primeira dose. Ao todo, são cerca de 5 mil profissionais no município, segundo o levantamento do governo estadual. Destes, aproximadamente mil estão diretamente na linha de frente ao combate da doença. Eu sou Mayla Miranda, de Sinop, para o TBO 90 Segundos.